Mariana Nas fases do amor Eu vejo o teu mais Mariana Eu só quero ter você mais Seu tempo entre nós dois Nos leva pra trás Vem pra mim É vamos juntos andar Mas Seu tempo vai Sem nós dois Espero por você Mariana Mariana Sem você eu vivo sem paz Nas fases do amor Eu vejo o teu mais Mariana Eu só quero ter você mais Se o tempo entre nós dois Oh pai Sem nós dois Espero por você Mariana Papaya 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 Vem pra mim Vem pra mim E vamos juntos E vamos juntos andar E vamos juntos andar Amém 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 Obrigado.